EA Sports, it's in the game. Vai começar agora então uma nova era do FIFA 20, na próxima semana muito provavelmente já temos a beta do FIFA 20 e o canal vai ser muito focado então no FIFA 20, a começar então pelos ratings, depois pela beta, EA Access e por fim então depois o FIFA, não é? Vamos ter aqui o FIFA, em princípio vamos ter a versão da Champions, afinal, mas já aí vamos. Entretanto pessoal, peço a todos que deixem aqui em baixo aquele mega likezão, subscrevam também o canal, se ainda não subscreveram o canal, juntem-se à família dos Marvels. Pessoal, este é o último vídeo do FIFA 19, o FIFA já está também no fim, como eu já disse, para a semana temos então a beta do FIFA 20, mas eu sinto que tinha de fazer um vídeo despedida então do FIFA 19, tinha de me despedir até para com vocês que acompanharam durante o ano inteiro aqui, FIFA 19 aqui no canal, não é? E foi um jogo muito importante para o canal, hoje somos 6 mil, se somos também 6 mil é graças a este conteúdo FIFA 19 e com certeza que o FIFA 20 também irá trazer mais pessoas para o canal e o canal irá crescer muito com o FIFA 20, mas se chegarmos aos 6 mil foi graças ao FIFA 19. Portanto, tinha mesmo de fazer então aqui uma despedida merecida ao FIFA 19. O FIFA 19 foi criticado por muita gente como o pior jogo em termos de FIFA, o pior jogo em termos de jogabilidade. É assim, teve defeitos, teve qualidades, como tudo na vida, não é? Não há nada perfeito, mas ainda assim foi um jogo muito importante aqui no canal, por isso merece então uma despedida merecida. vamos lá então pessoal, entretanto, pessoal eu vou terminar o FIFA 19 com esta equipa. Esta equipa foi a equipa com que eu joguei o último FUT Champions, a equipa com que eu fiz nos meus últimos jogos. Gostei, gostei da equipa, gostei da equipa, temos aqui uma grande equipa cheia de totes e com o rei Eusébio, eu não esperava, muito sinceramente, eu quando iniciei o FIFA 19 o meu objetivo era ter o Cristiano Ronaldo, cheguei a ter o Ronaldo e ainda consegui juntar então o rei Eusébio, foi algo que eu não estava mesmo nada à espera, mas ainda consegui ter o Eusébio, consegui também juntar aqui uma equipa fantástica, uma equipa muito, muito boa, com muitos totes, e atenção que ao longo do FIFA fui tendo várias equipas, e foi em Abril, talvez, que então investi as minhas contes, tinha cerca de 2, 3 milhões, algo assim, e investi, construí uma equipa muito, muito boa, depois foi-se modificando ao longo do tempo, não é, e terminamos então assim com esta, mas foi um FIFA em que eu aproveitei muito, eu gostei mesmo muito de jogar este FIFA 19. em termos de jogabilidade, se calhar vocês vão dizer que este FIFA esteve muito à caída das expectativas, mas não, não quero entrar por aí, mas ainda assim foi um FIFA que eu gostei de jogar, porque senão também não teria jogado, não é, que eu só jogo aquilo que eu gosto, e eu também sou veciado em FIFA, portanto, espero muito o FIFA 20, espero que eles melhorem certos aspectos, mas ainda assim um FIFA 19, quando me perguntarem Marla, gostaste de jogar FIFA 19, eu vou dizer que sim, eu vou dizer que sim, um dos objetivos também era experimentar o Rei Eusébio, e consegui, consegui felizmente, posso dizer que tive o Rei Eusébio no FIFA, posso dizer que sim, como podem ver fizemos ali 434 jogos com o Rei, e marcámos então 221 golos, e fizemos então 121 assistências, não está mal, não está nada mal, não está nada mal, eu gostei desta carta, gostei muito, a ver se consigo ter no FIFA 20, mas apesar também, no FIFA 20 também quero experimentar outras cartas, em termos de cartas normais, a carta do Ronaldo é a melhor, não é, pode, é mesmo a melhor, atenção que por exemplo aqui o Ronaldo cabia nesta equipa, não olhando para a química, atenção, não olhando para os links e para a química, o Ronaldo cabia aqui, bastava só tirar aqui o Lacazette, Tots, e meter aqui o Ronaldo, que a equipa ficava ainda mais forte, ok, mas pronto, vamos terminar aqui com o Lacazette, e não com o Ronaldo, porque o FIFA também depois entrou numa fase em que já estava prestes a acabar, e eu resolvi então experimentar outras cartas, mas ter o Cristiano Ronaldo no FIFA 20 é um dos objetivos, o Ronaldo é mesmo uma carta incrível pessoal, incrível, porque resolve os jogos, aqueles jogos que estão mesmo muito complicados, ter ali um Cristiano Ronaldo normal na frente pode fazer a diferença, com certeza, vale mesmo mesmo a pena, entretanto, pessoal, são estes os jogadores, os últimos jogadores dos Marlays no FIFA 19, como vocês podem ver, vamos aqui analisar um a um, e vamos então despedir de cada um deles, ok, vamos despedir de cada um deles, temos aqui o Sonaldo, o Sonaldo que já apareceu numa fase final aqui deste FIFA, mas ainda assim deixou a sua marca, como vocês podem ver, fez ali 100 jogos certos, e marcou então 64 golos, a média é boa, a média é boa, e é uma carta que com certeza que irá aparecer nos Marlays no FIFA 20, certeza absoluta, porque o Sonaldo, pá, o Sonaldo já faz parte da família dos Marlays, e quem é que também faz parte da família dos Marlays? Mágico Lozano, Mágico Lozano que agora foi para o Anápolis também é uma certeza nos Marlays no FIFA 20, mas pessoal, vamos começar então aqui a despedir-nos dos jogadores, como eles merecem, como vocês podem ver, eu comprei o Sonaldo por 640 mil coins e vou vender então o Sonaldo por 11 mil coins, é o fim de ciclo e quero agradecer imenso ao Sonaldo por ter estado nos Marlays, é o fim de ciclo e quero agradecer ao Sonaldo por ter vindo para os Marlays, foi muito importante e com certeza que o Sonaldo irá voltar então no FIFA 20, muito obrigado Sonaldo da Massa, muito obrigado, vemo-nos então no FIFA 20, ok? Muito obrigado, és o maior. Adeus Sonaldo. E ganhamos então 11 mil coins. Vamos então passar para o Lacazette, o Lacazette que também fez 100 jogos certos, é engraçado que isto não foi, não foi perpositado, atenção, e marcou 38 golos, teve uma média inferior à média do Sonaldo, mas ainda assim, não gostei muito da carta dele, sinceramente, mas ainda assim, representou os Marlays neste final, neste final de FIFA e como tal também merece a minha gratidão, como tal. Portanto, comprei por, peraí, peraí, comprei por 155, pessoal, 155 e vou vender então por 11 mil também. Muito obrigado Lacazette a Massa, porta-te bem e vemos então no FIFA, não, se calhar não nos vemos mais. Muito obrigado, muito obrigado. Grande Lacazette a Massa, porta-te bem. Um grande abraço, Lacazette. Entretanto, vamos continuar, vamos continuar, pessoal, porque isto é o vídeo da despedida, é o vídeo da despedida e agradecer a todos que acompanharam o canal durante o FIFA 19 e prometo que iremos trazer FIFA 20 com muitas novidades, com muito conteúdo, vamos ter a volta, vamos ter modo de carreira para o Clubs, vamos ter também Ultimate Team, como é óbvio, que é o conteúdo premium, por assim dizer, com muito trade, com muitas dicas de equipas, pá, com FUT Champions, com muita coisa. Portanto, se tu gostaste desse lado, se gostaste de acompanhar o canal no FIFA 19, com certeza que irás gostar então de acompanhar no FIFA 20. Certeza absoluta que no FIFA 20 vais adorar acompanhar o canal, ok? Bem, pessoal, vamos então continuar, temos aqui Ben Eder, o Ben Eder que fez então 100 jogos também. Os jogadores foram comprados todos na mesma altura e depois jogaram, a equipa foi feita e jogaram todos o mesmo número de jogos. Não foi propositado, atenção, aquele número 100 volta a repetir, não é propositado, poderia estar ali 99 ou 101 ou 102, é indiferente. Eu não parei de propósito aos 100, aconteceu, mas ainda assim, ele também fez 100 jogos e marcou então 32 golos, uma carta que jogava numa posição ofensiva, portanto, ficou aquém também, comparado com o Sonalto, por exemplo, apesar de jogar então com o Ben Eder em MCO, comparado com as pontas de lança é um pouco mais recuado, portanto, ainda assim, não tem uma média assim tão má. Mas, gastei então no Ben Eder 161 contos, como vocês podem ver aí no ecrã, entretanto, o Ben Eder então irá também sair dos marcas, como vocês podem ver por 11 mil, quero agradecer também ao Ben Eder, gostei do Ben Eder, se puder, se tiver a oportunidade de trazer o Ben Eder para o FIFA 20, com certeza que irei tentar, irei tentar porque é uma carta mesmo muito boa e que agora então está na Liga Francesa que ele transferiu-se para o Mónaco. Muito obrigado Ben Eder da Massa, até ao FIFA 20, porta-te bem. E pronto, despedimos então de mais um jogador, mais um craque a deixar os marcas, entretanto, ao ar, acho que é assim que se diz, não me julguem por dizer mal o nome deste jogador, ok? Porque ele tem mesmo um nome um pouco diferente, por assim dizer, mas ainda assim eu acho que é ao ar, acho que é assim que se diz, ainda assim pronto. Ele veio no SBC, está-se bem, pá, foi uma carta que lá está, joguei só 44 jogos com ela, marquei 2 golos, ainda assim gostei de jogar com ela, mas não teve um papel preponderante nos marcas, foi mais um, muito sinceramente, não foi um jogador que me deixe com nostalgia, que me deixe com saudades, bem, portanto, vocês já sabem o que vai acontecer, vai a custo zero, muito obrigado, muito obrigado ao ar, acho que é assim que se diz, volto a repetir, não sei se será, mas pronto, arrisquei. E é isso. Entretanto, pessoal, o Ináldum. O Ináldum, que também assinou pelos Marlas e fez 124 jogos e marcou então 8 golos. 8 golos e custou quanto? Custou também aqui uma boa massa, 86, ok, foi um preço, nem chegou a 100, final não foi, final foi até, foi baratinho. E vai então embora dos Marlas também. Muito obrigado, o Ináldum, muito obrigado. Espero que voltes no FIFA 20, espero que sim. Gostei de jogar com esta carta e a ver se então no FIFA 20 ela volta. Muito obrigado, o Ináldum, porta-te bem. Até ao FIFA 20. Entretanto, vamos deixar ali o Rei para o último, porque vai ser a despedida que me vai custar mais e não sei se irei deixar, vamos ver, vamos ver. Muita coisa pode acontecer até o final deste vídeo, muita coisa pode acontecer e essa é uma delas, porque acho que essa vai ser uma das despedidas mais complicadas de se fazer, ok? Temos aqui o Lala, o Lala comprei por 50 mil, fez então 100 jogos também certos e o Lala então também vai-se embora dos Marlas, é um jogador bom, mas também não foi um jogador que eu diga, ah, vou sentir muitas saudades. Epá, por exemplo, poderia ter metido aqui o Alker, o Alker Kutis, por exemplo, ou o outro fez a direito. É uma carta boa, mas há cartas tão boas quanto ele no mercado, por isso ele não é a última bolacha do para quase. Portanto, vai-se embora, pode aparecer no FIFA 20, mas não dá assim, vamos ficar. O Laporte foi uma das surpresas, gostei mesmo de jogar com esta carta, como podem ver, só há aqui uma carta no mercado. Facilmente vendi isto aqui por 100 mil, mas o objetivo não é esse, o objetivo não é fazer quantos, o objetivo é mesmo despedirmos dos jogadores que tanto deram aos Marlas, de uma forma, digo, de uma forma melhor. Eu não quero que eles fiquem com outro dono, por assim dizer. O Laporte fez 124 jogos pelos Marlas, foi uma surpresa, não estava à espera da qualidade desta carta, é uma carta mesmo muito, muito boa. E quem sabe se não aparece então no FIFA 20? Quem sabe se não aparece no FIFA 20? Não há uma certeza, mas ainda assim, pode aparecer. Muito obrigado Laporte, até ao FIFA 20, ou não, vamos ver. De Gea, De Gea, para mim foi o melhor guarda-redes deste FIFA, pessoal. Foi o melhor guarda-redes. Eu experimentei vários guarda-redes, tive vários guarda-redes e posso dizer que o De Gea, em termos de guarda-redes, já contando com as cartas especiais, como os TOTs, os informes, pá, todas as cartas especiais que saíram. Em termos de guarda-redes, desta posição em concreto, a melhor carta que eu experimentei, que joguei, que gostei, foi o De Gea. Normal. De Gea normal, pá, era uma parede. Mas atenção, eu tenho uma teoria que os guarda-redes no FIFA são maus. Vamos pôr as coisas assim, o De Gea era mau, os outros são péssimos. Assim é mais fácil de vocês perceberem aquilo que eu estou a tentar expressar. Acho que assim é muito mais fácil. O De Gea é mau, os outros são péssimos, ok? E o De Gea, pá, gostei mesmo muito de jogar com ele. Andou ali sempre a sair e entrar, porque eu também quis experimentar outros guarda-redes, mas para chegar à conclusão que ele era mesmo o melhor. Portanto, não valia a pena investir 200 ou 100 mil, ou 300 ou mais. Não guarda-redes quando, com pouco, conseguia ter o melhor. Como tal, quero agradecer também ao De Gea. Muito obrigado, De Gea. Vamos ver se nos vemos no FIFA 20. Quem sabe? Vou experimentar também outros guarda-redes, o Alisson, por exemplo. Vamos dar uma hipótese ao Alisson da massa, não é? Que tanto apareceu aqui neste FIFA 19. A ver se no FIFA 20 ele também aparece, para então experimentarmos a carta dele e darmos uma hipótese. Vamos ver se os Marleys vão fazer as pazes com o Alisson. Será? Será que vai ser no FIFA 20 que os Marleys vão fazer as pazes com o Alisson? É um assunto. Tu que estás desse lado, depois vais ver então quando sair o FIFA 20. O De Gea custou ali, vocês não conseguem ver. Custou 36. 36 mil. Agora, pá, vendi ainda portritas, provavelmente. Mas, pá, o objetivo, como já disse, não é esse. Muito obrigado, De Gea. Até ao FIFA 20. Entretanto, vamos continuar. Outra carta, esta é uma das cartas também que custa mesmo muito. Muito, muito, muito. Muito, muito, muito. Estamos aqui a falar do Van Dyke. Do Van Dyke. No fora. De 91. Uma carta muito, muito, muito boa. Comprei ali por 435 mil coins. Vocês não conseguem ver porque é o app, está. Mas, pá, foi esse o valor. Entretanto, eu fazendo uma venda rápida ganho 11 mil. Mas a questão não é uma questão financeira. É mesmo uma questão que esta carta aqui era mesmo muito boa. Fiz 117 jogos com ela. E adorei, adorei, adorei. Adorei, adorei mesmo. Gostei muito de jogar com esta carta. E é com tristeza que me despeço. Mas espero que o Van Dyke apareça no FIFA 20. Até porque o Van Dyke vai subir também o seu rating do overall. Vai subir então para 90, penso eu, no FIFA 20. E vai ser mega caro. Se tiver o Van Dyke, então, é bom sinal. Mesmo sendo a carta normal, já era bom sinal. Vai ser uma carta brutal. Um dos melhores centrais. Com certeza, para não dizer o melhor do jogo do FIFA 20. Mas para isso temos de testar primeiro o Van Dyke. Temos de testar esta carta no FIFA 20. Para depois dizer se realmente é o melhor, não é? Mas pronto. Muito obrigado. Van Dyke da massa. Muito obrigado. Até ao FIFA 20. Espero mesmo que apareças no FIFA 20. Espero mesmo que apareças. Conto contigo até no FIFA 20. Muito obrigado, Van Dyke da massa. Porta-te bem. Grande Van Dyke. Grande Van Dyke, pessoal. Grande Van Dyke. E temos aqui também, Robertson. Robertson, que foi uma carta também... Que posso dizer que gostei de jogar com ela, mas facilmente meti ali outra defesa esquerda. Facilmente, facilmente. Meti ali o Mendy, que por exemplo está aqui. Também, que é uma carta fantástica dele. À semelhança daquilo que acontecia na asa direita dos Mardas também. Na asa esquerda também aconteceu isso. Os laterais não convenceram... Ou melhor, convenceram. Portaram-se bem. Mas não deixaram aquela saudade, não é? Por isso, muito obrigado, Roberto. Muito obrigado. E quem sabe se no FIFA 20 também não apareces, não é? Quem sabe? Quem sabe? Vamos acordar. Vamos ver. Muito obrigado, Roberto. Porta-te bem. Entretanto, eu não quero que este vídeo fique muito longo. Eu vou deixar aqui a lenda. A lenda vai continuar, ok? A lenda vai continuar aqui. Luizão. Quem sabe se no FIFA 22, 23, temos então Luizão com uma carta de Icon, como ele bem merece, ok? Mas eu vou deixar aqui esta carta. Não vou fazer nenhuma venda rápida. Uma questão de respeito. Porque eu acho que ele merece mesmo, mesmo, mesmo. Entretanto, temos aqui o Walker também. Uma carta que é fútis, que saiu então o SVC dele. Eu fiz, fez 64 jogos. Muito fácilmente também poderia jogar ali na direita. Eu fiz ali pelos 64 jogos. Poderia ser mais. E também vai ser embora. Também vai ser embora porque era uma carta importante. O Jonas também vou deixar por uma questão de respeito. Ok? Porque estas cartas, provavelmente, já não irão estar, então, no FIFA 20. Porque não foram anunciadas, tanto o Luizão como o Jonas. Mas, quem sabe, se no FIFA 21, 22, vamos ter, então, o Jonas também como lenda. Quem sabe? Mas, pronto. Entretanto, o Richard Lisson. O Richard Lisson também pode ficar aqui. Quero também só despedir-me aqui de dois jogadores, pessoal. Que foram muito, muito importantes. Muito importantes. Zelatino. Esta foi... Eu acho que esta foi a melhor carta. Não contando com o Kanté. Atenção. Não contando ali com o Kanté normal. Que eu fiz cerca de 1500. Estive ali quase nos 1500 jogos com o Kanté normal. Eu acho que esta foi outra carta muito importante aqui nos Marlins. Foi uma das melhores cartas que eu tirei. Para não dizer a primeira ou então a segunda. Melhor carta que eu tirei. Ok? Tirando ali o Kanté normal. O meu óbvio fez 1500 praticamente, não é? Portanto, se calhar coloco o Kanté em primeiro e a seguir coloco o Zlatan. Foi uma das melhores cartas que eu tirei aqui no jogo. Com certeza. De certeza absoluta. De certeza absoluta. E vou-me despedir então dela. Quero-me também despedir dela. Entretanto, a ver-se também se temos o Zlatan no próximo FIFA. Pode ser que a EA também lance mais cartas. E quero então despedir-me dele. Marquei 65 golos em 187 jogos. Nada mal, porque ele nunca foi titular. Portanto, não está mal. Muito obrigado Zlatan da Massa. Até ao FIFA 20. Muito obrigado. Esta carta era toda bugada pessoal. Toda bugada. E para terminar, por assim dizer. Ainda falta ali alguém. Mas, Mágico Lozano. Mágico Lozano. Quem conhece os Marlers. Quem conhece o canal. Quem me conhece. Sabe que eu adoro o Sorn e o Lozano. São as estrelas do canal. E custa-me despedir tanto do Sorn como do Lozano. E esta também vai ser uma despedida muito complicada. Mas a vida é assim. A vida é feita de ciclos. Aqui o ciclo está no fim. Ou melhor, já terminou o ciclo. Portanto, vamos fechar este ciclo para iniciar outro no FIFA 20. Lozano. Vemos então no FIFA 20. Quero só ver aqui. Marquei 239... Oi? Não, espera. Marquei 60 golos em 239 jogos. Muito obrigado, Mágico. Muito obrigado. Até ao FIFA 20. E és uma certeza. Eu vou comprar o Lozano de certeza absoluta. Tanto ele como o Sorn tentam deixar nos Marlers. Eu vou dar um jeito para então comprá-los. E agora, deixa para o último, pessoal. Deixa para o último. Porque, muito sinceramente, não sei. Não sei o que é que faço. Não sei o que é que eu quero fazer. Por isso é que eu deixo para o último. Eusébio da Massa. O rei. O rei Eusébio. 434 jogos e 221 golos. É muito. É muito. É muito. É muito. Esta foi uma carta... Foi a carta que eu gostei mais de fazer em termos de SBCs. Eu não estava à espera, como eu já disse. Não estava nada à espera de fazer o Eusébio neste FIFA. E a verdade é que consegui, felizmente, fazer o Eusébio experimentar. Ter a honra de experimentar, então, esta carta. E acho que esta é a carta que mais me vai custar. E enquanto estava aqui a gravar este vídeo, estava a pensar se realmente fazia a venda rápida ou não. Ou se deixava aqui o Eusébio. Mas eu vou fazer porque o Eusébio também pode aparecer no FIFA 20 nos Marlays. Portanto, vamos então despedir-te o rei. Um até já. E quem sabe, então, se o rei não volta no FIFA 20. Muito obrigado, rei. Muito obrigado. E vemo-nos, então, no FIFA 20. Muito obrigado, Eusébio. Muito obrigado. Custou. Esta custou. Esta custou muito. Esta custou muito, pessoal. Esta custou muito, muito, muito. Quem... E o vídeo está aqui no canal. O vídeo em que fiz o SPC do Eusébio. Tipo, eu fiquei mega contente. Fiquei mega contente. E nem estava à espera. Nem estava à espera na altura de fazer o Eusébio. Entretanto, houve alguém que me disse. Marda, por que é que não fazes o Eusébio? Tens aí tantas cartas. E eu acabei, então, por fazer o Eusébio. Por causa disso. E... Custou mesmo muito agora. Não só pelo trabalho que me deu a fazer o SBC dele. Que foram tipo, o EDSBCs. Mas também pela qualidade que a carta apresentou. Gostei mesmo de jogar com ela. E... E ver agora isto vazio. Os Marlays sem jogadores. Pronto, sem equipa titular. Temos ali outros jogadores no clube. Não irei fazer desses. Já não vale a pena fazer desses. Porque estes aqui... Estes jogadores eram as estrelas dos Marlays. E os outros... Pronto. Não, não irei fazer vendas rápidas. Porque são muitos. E não vale a pena. Não vale a pena. Não são importantes, por assim dizer. Custou muito. Custou muito. Mas também sinto que tinha de fechar este ciclo. Aqui no FIFA 19. Então para passar para o 20. Que vamos ter o 20 na próxima semana. A demo, em princípio. Vamos ter então a demo na próxima semana. Portanto, tinha mesmo de fechar este ciclo. E... E é estranho. É estranho. Sinto agora um vazio. A ver ali a minha equipa sem os jogadores. Sabendo que eles já não estão cá. Mas pronto. Entretanto, pessoal. Agora vamos lá então abrir aqui uns packs. Ok? Vamos lá abrir aqui uns packs. Já chega de tristeza. Despedidas. Eu odeio despedidas. Mas pá, teve que ser. Entretanto, temos aqui este pack. Que eu não sei o que é isto. Que eu já não entrava aqui no último aqui há muito tempo. Deixa eu ver o que é isto. Ah! É aquilo dos empréstimos. Ai, 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 ai. Faz uma das jogadoras para irpréstimo. Ai, eu não quero nada disto. Preferi aos meus ter isto. Temos aqui. 322 mil coins. Para gastar. Ok? Portanto. Bora lá. Eu vou acelerar isto. Vou gastar as coins todas em packs. Para ver se me sai aquele Ronaldo ou aquele Messi. Só mesmo para depois... Dizer que tirei o Messi ou o Ronaldo. Ok? E pode ser que sim, não é? Acho que era uma boa maneira de terminarmos este FIFA. Acho que era uma excelente maneira de terminarmos este FIFA. Tirando aqui o Messi ou o Ronaldo. Vamos ver se a EA deixa, se a EA quer. Não é? Vamos lá ver. Portanto, isto agora eu vou passar o vídeo mais rápido. Até tirar aqui alguma carta de jeito. Ok? Porque de certeza que vamos tirar aqui muito... Já começou. Já começou o lixo. O Mardley. O Mardley a falar de lixo e aparece lixo, não é? Um 83 que não presta para nada. Ainda por cima nesta altura, não é? Portanto, vou passar agora o vídeo até sair aqui alguma coisa. Vamos ver se realmente vai sair alguma coisa. Porque eu não quero que o vídeo fique com 40 minutos. Portanto, bora lá então. Portanto, bora lá então. O Mardley. O Mardley. O Mardley. O Mardley. Pessoal, vou deixar então estas contas para depois então abrirmos mais packs. em live na última live de FIFA 19 aqui no canal. Vou então abrir packs com vocês porque eu quero fechar este livro, a última página. Quero virar a última página com vocês. Portanto, hoje à Simon vamos ter live de FIFA 19 por volta então das 19 horas. que vocês já sabem. Eu conto com vocês desse lado então para a última live de FIFA 19 aqui no canal. Pessoal, muito obrigado a todos. Se gostaram deste vídeo deixem aqui embaixo o vosso mega like. Se não subscrevam também o canal se ainda não subscreveram. Este foi o último vídeo de FIFA 19 aqui no canal. RIP FIFA 19. Metam aqui embaixo nos comentários. Eu quero ver tudo a deixar aí um RIP FIFA 19 nos comentários que eu depois vou ver e vou deixar aqui ao coração. E muito obrigado FIFA 19. Muito obrigado por tudo. E que venha agora então o FIFA 20. Vamos lá pessoal, muito obrigado. Já sabem, hoje vamos ter live de FIFA 19 então. Para terminar, quero fechar esta página de ouro em beleza com vocês. Portanto, conto com todos vocês desse lado. Muito obrigado a todos. E até ao FIFA 20 pessoal. Muito obrigado. Fui. Vocês estão preparados para o FIFA 20 aqui no canal?